Chega mais minha galera, vamos falar um pouquinho sobre essa partida entre CSA e Coritiba, vitória da equipe do CSA, mais 3 pontos, provisoriamente o CSA entra no G4 com esse resultado e agora seca seus aniversários para ter na última rodada a melhor situação possível para brigar ainda por esse acesso. O CSA agora seca o Havaí que joga daqui a pouco contra a equipe do Náutico, seca também amanhã o CRB que joga contra o Vitória, Havaí e CRB se empatarem não passam o CSA, ou seja, temos a vantagem de ficar à frente deles mesmo se eles conseguirem um pontinho pelo menos e a equipe do Guarani que joga com o Goiás precisa perder. Então a gente torce aí também para o Goiás, se esses três resultados acontecerem o CSA termina a rodada no G4, mas vamos aí seguir acompanhando, vamos ver o que acontece, porque nessa reta final, meu amigo, que jogo da... Eu vou tentar não falar palavrão, porque se eu me empolgar aqui, meu amigo, eu vou xingar todo mundo de alegria, entendeu? Mas, é, véi, a gente... vamos seguir aqui, vamos lá. Galera, se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e vamos lá falar um pouquinho dessa partida entre CSA e Coritiba. O jogo, no primeiro tempo principalmente, foi um jogo muito bom de se acompanhar. Um jogo lá e cá, um jogo que as duas equipes criavam boas oportunidades. Na minha opinião, o CSA tinha um pouco mais de volume de jogo, ou seja, o CSA ficava um pouco mais com a bola e tentava trabalhar um pouco mais. A equipe do Coritiba tentava mais ser vertical, tanto é que o CSA teve mais posse de bola que o Coritiba no primeiro tempo. E a equipe do CSA, na minha opinião, criou as melhores oportunidades de gol. Teve bola na trave do Yuri Castilho, teve um lance que o Della Torre dominou errado ali a bola dentro da área, não conseguiu fazer o gol. Mas, naquele lance especificamente, o Hernandes fez uma boa jogada e deu passe dentro da área para o Della Torre, que dominou sozinho. Só que a bola veio muito forte em cima do Della Torre, ele teve que se ajeitar para dominar e dominou errado. Na hora do chute, ele bateu do jeito que dava, era o que tinha para fazer. Bateu, a bola foi em cima do goleiro, mérito do goleiro que fechou bem. Mas, então, o time do CSA, ele, na minha opinião, no contexto geral, do primeiro tempo, foi até melhor que a equipe do Coritiba. A gente tinha uma escalação mexida com o Ellington no lugar do Matheus Felipe e o meio de campo mexido também sem o Yuri. E eu imaginava que o Moza deveria entrar até com o Giva Santos, por exemplo, para não mexer muito na formatação de jogo da equipe do CSA. Mas, ele colocou o Clayton no meio de campo, ao lado do Gabriel, fazendo a armação de jogadas. E o Giovanni, um pouco mais atrás. Na frente, ele colocou Marco Túlio, Yuri Castilho e o Della Torre. Então, assim, o time do CSA teve até o Clayton jogando do lado do Yuri Castilho e, muitas vezes, eles trocavam de posição. O Clayton ia para a ponta, o Yuri Castilho entrava, vinha para o meio, puxava um pouco mais para trás, tentava fazer alguma jogada. Mas, o time do CSA teve essa característica. E, além disso, durante o primeiro tempo, o time do CSA teve, não teve, digamos, dificuldade para furar a primeira linha. Só que era a primeira barreira que o CSA enfrentava. O time do Coritiba fechava os espaços, o CSA tocava a bola, né? Inclusive, muita gente reclamou do Giovanni, que o Giovanni não fez um bom jogo hoje. E eu digo o seguinte, véi, num jogo como esse, um jogo como o de hoje que o CSA teve, o Giovanni é um cara que ele tem o peso da armação de jogadas muito grande nas costas dele. Ele é o primeiro cara que a gente espera que vá fazer um passe que vá quebrar as linhas. Então, tipo, você está tocando bola entre os zagueiros, o volante se apresenta, você dá o passe para o volante, você espera que o volante domine, levante a cabeça e ache o meia, ache o lateral, ache um ponta ou até o centroavante. No caso do Giovanni, quando ele pega essa bola, ele tem exatamente esse peso todo nas costas dele. O CSA não joga com dois volantes, joga com um só, que é o Giovanni. Então, ele tem esse peso todo nas costas dele. E aí, tipo, natural ele errar os passes quando ele arrisca mais, né? Então, essa foi a minha visão do jogo do Giovanni. Então, tipo, não é dizendo que o Giovanni é um jogador ruim, mas é que ele tem um peso na armação de jogadas que é acima dos outros e até maior demais, muito maior. Eu acho que o Giovanni, para sair nessa primeira linha que eu estou dizendo, né? Quando está tocando entre os zagueiros, laterais e tudo, a bola lá atrás nas águas, rodando de um lado para o outro, o volante tem esse peso elevado ao quadrado, né? Digamos assim, eu gosto de matemática, né? Eu já boto matemática, elevado ao quadrado, pronto, acabou-se. Aí, quando quebra essa primeira linha, o CSA tinha muito espaço na intermediária para tocar a bola, para trabalhar essa bola. E conseguiu criar chances dessa maneira, desse jeito, né? Com espaço na intermediária. E aí, o time do CSA teve o que eu falei, né? O lance dela, torre, bola na trave, chutes perto do gol, o Yuri Castilho deu até um chute próximo. Então, assim, o primeiro tempo, ele foi muito intenso, muito movimentado. E, para quem não é torcedor, foi maravilhoso. Para quem é torcedor, o desespero estava aqui, é. Martelando na cabeça o primeiro tempo todinho, né, velho? E aí, chega no segundo tempo, e o time do Coritiba mudou um pouco de postura. Melhorou no jogo, cresceu em confiança. E o CSA caiu de rendimento. Aquela queda de rendimento que a gente já conhece do segundo tempo da equipe do CSA. Meu irmão, o time recua muito, cai fisicamente. E o Coritiba toma conta do jogo, né, velho? E aí... Sai o gol do CSA. Wellington! Wellington, eu te amo! Eu te amo, filho de uma peste! O povo gritando aqui em casa também. Ai, pô, depois daquele gol, eu não anotei mais nada. Eu não anotei aqui, porque eu anoto as coisas aqui, né? Tem um grupo de WhatsApp que eu fico mandando as coisas pra mim mesmo. Depois, no lance do gol, eu já não mandei nada. E depois eu nem peguei no celular mais. Eu não anotei nada. Não anotei substituição. Porque é o segundo tempo. Depois do gol, a gente tem aquela sensação de alívio. Né? Aquela sensação de, porra, finalmente estamos na frente. Né? E aí, velho? Bate o desespero. Porque a gente tava no 0x0. Beleza, tamo no empate e tal, não sei o que. Caralho, lascou. Precisamos fazer o gol. Precisamos fazer o gol. Precisamos fazer o gol. Quando faz o gol, a gente... Ora, caralho, fizemos o gol! Se levar o gol de empate... Fudeu, né? Mas, bicho, aí fica aquele negócio, né, bicho? Bate o desespero. Não pode levar o gol. Não pode levar o gol. Não pode levar o gol. E, velho... Irmão, desculpa, mas... Ali foi só o lance de o CSA se salvar, buscar um contra-ataque e não teve nada de tática. Tática zero ali. Era todo mundo correndo pra marcar, corre pra fechar os espaços e no contra-ataque achar quem tá bem posicionado, velho. Bicho, desculpa, porque eu realmente... Eu tava louco aqui, caindo no chão, pulando pra um lado e pro outro, de costas, correndo pra lá, correndo pra cá. Irmão, velho, sério. O desespero foi gigante. Foi gigante mesmo. Mas é isso aí, né, galera? É, velho, bicho. Ganhamos. Agora, os times rivais da gente não fazerem o papel deles. Pra gente poder seguir ainda com essa chance clara de acesso que a gente tem, né? Dependendo dessa rodada, a gente vai pro próximo jogo já com muita esperança ou pouca, mas... Essa vitória do CSA representou muita coisa, velho. Essa vitória do CSA foi muito importante pra dar moral pra equipe. Então, velho, é isso. Vou encerrar aqui esse vídeo, velho, porque tô empolgado aqui. Vou secar o Havaí daqui a pouco. E vamos lá, galera. Um abraço pra vocês. Muito obrigado pela presença aqui no canal. Tamo junto. E até amanhã. Amanhã tem live, né? Amanhã tem live aqui no canal. Não se esquece, hein? Live aqui no canal amanhã. E vamos que vamos, gente. Um abração. Até mais. Valeu. Durante a semana a gente vai falando aí, escolhendo a ação da boba da peste. Tirando onda com todo mundo. Bora. Valeu, galera.